Então pessoal, novo suposto evento do Roblox, galera nada foi confirmado, porém o grupo que está fazendo esse game galera, tem admins oficiais envolvidos na criação desse jogo aqui, tá galera? Então sim, tem uma grande chance de ser evento oficial do Roblox, assim quer dizer, é oficial tá galera, esse jogo aqui, porque tem galera, admins envolvidos no grupo que está criando esse jogo Aí você fala, e daí, que mapa que tem a ver esse mapa? Olha só galera, o que tem na descrição desse mapa galera, várias conquistas de itens galera, possíveis itens do próximo evento E tem duas asas galera, asa de gelo e asa de fogo galera, muito top mesmo, vou deixar o link do mapa na descrição se você quiser ver todos os itens certinho E olha só galera, tem vários itens mesmo que vão ser possíveis do novo evento, tá bom? Esse foi um vídeo bem rápido e só para mostrar para vocês em primeira mão, o novo possível evento que vai vir do Roblox Galera, não é qualquer pessoa que está fazendo o mapa, é admin oficiais do Roblox que estão fazendo esse mapa, tá galera? Então tem, tipo, uma grande chance de ser o próximo evento do Roblox Se for falar a verdade galera, eu acho que tem 90% de chance de ser o próximo evento do Roblox, tá bom? Não tem muito o que falar, só vim mostrar para vocês o novo possível evento O mapa está na descrição, se você gostou deixa aquele like e se inscreva no canal E nós se vemos então no próximo vídeo